O uso, a questão da usabilidade e a aceitação por parte do usuário. Acho que assim, todo aplicativo é válido, no entanto que ele tem uma usabilidade fundamental para o usuário. Ele tem que resolver um problema. A ferramenta que foi apresentada por nós hoje, a gente fornece a possibilidade de você criar esses aplicativos para suprir a necessidade de um usuário. Você tem a possibilidade também de criar aplicativos para suprir a sua própria necessidade. Assim você fornece uma gama de possibilidades para outras pessoas criarem aplicativos. Muitas. Até mesmo pela questão do que as pessoas perguntam. Uma questão é a deficiência de conhecimento sobre aquilo que eles estão usando. Até mesmo o próprio celular, os aplicativos, normalmente eles nunca sabem como aquilo é feito. E outra é a questão de como eles podem adaptar as necessidades deles para um smartphone, um tablet. Então você pega nessas conversas técnicas e até mesmo no dia a dia. Você vai conversando com as pessoas, você vai vendo os problemas que elas têm com a questão de usabilidade. E todo mundo xinga muito no Twitter. E essa também. Não, você precisa de questão, assim, é questão de força de vontade. Normalmente, pelo menos na plataforma que a gente apresentou, é necessário conhecimento técnico. Porém, isso não quer dizer que você não possa começar aprendendo. Aqui a gente trabalhou com Java, a gente mostrou uma apresentação em JavaScript. Para criar aplicativos para iOS, Android, Blackberry, em JavaScript. Então, a questão de aprender o JavaScript é o primeiro passo. Depois disso, é só usar a criatividade e você consegue desenvolver seus próprios aplicativos. E JavaScript é muito usado para iniciantes. Então, é uma linguagem boa para começar mesmo.